E essa é a máquina do cliente Doug. Essa máquina é composta por um gabinete 4Trek de 7 slots com 3 fãs de 120mm RGB na parte frontal, placa-mãe Gigabyte Z490 Gaming X, processador i5-10600KF, 16GB de memória G-Skill ARGB de 3600 megatransfers, watercooler Mi-Max de 120mm, 2 SSD SATA Kingston de 480GB, 1 HD mecânico de 7200rpm de 1TB, fonte Corsair CX600 de 600W e uma GPU Gigabyte Eagle OC 4060 de 8GB, triple fan. E vamos para o teste do AIDA Xtreme. Lembrando também que a pasta térmica aplicada nessa máquina foi a Implastec TS-CODE. E vamos para o teste do AIDA Xtreme. E esse é o teste do AIDA Xtreme. A AIDA Xtreme rodando na última versão, versão 7.35.7000, estressando o FPU do processador, um i5-10600KF com watercooler de 120mm e pasta térmica Implastec TS-CODE, estressando o GPU. Data de hoje, 3 de novembro de 2024. O horário começou o teste de 22h, 42m57s. O teste está rodando a mais de 18 minutos, carga de todo o computador em 100% e todo o processador não passou de 90 graus. Ou seja, máquina totalmente rápida, estável e operacional.